O que eu vou jogar agora? Na verdade nada, eu tô com um prato aqui cheio de pão. Alguém manda um vídeo aí pra gente assistir enquanto eu lancho aqui, mano. E hoje eu vou jogar Sede Pecados Capitais, tá tranquilo? Mandar de boa pra vocês, mano? Depois do All Links, de sempre, né? Alô! Todo dia. Derrubei um, tem outro pro outro lado. Bora que o bagulho tá doido. Bora que o bagulho tá doido. Bora! Na rua ou em cima? Em cima. Ai! Ah, me deitou, tá aqui comigo. Tá na merda. Quem? Quem? Quantos? Toma! Quantos? Quantos? Toma! Quantos? Toma! Quantos? Só fala quantos pra mim! Calma aí, acabou, né? Então tá mó. Então tá mó. Então... Vai? E aí? Ah, pode jogar, vai. Ah, então beleza. Então beleza. Mas assim, você não era pra ter voltado, tá? Vê se você muda pra um negócio decente aí. É educação, é educação. Caraca, caramba. Mas então, eu podia voltar pra tu, mas acho que eu vou tentar... É... Achar... Esses caras tão com o verde tudo na mão, cara. Que desgraça. Silvia! Aquele esquema, Silvia. E lá vamos nós! Mais um pouquinho. Mais um pouquinho de 3 mil pontos de vida. Agora a gente tenta? Agora a gente tenta, né, mano? Sobrou pra nós aí. Sobrou pra nós aí. E aí? Prismática pra dar mais ponto, né, mano? Ah, meu Deus do céu. Eu só quero ver o que ele vai me dropar, meu irmão. É de se estudar depois também. E é uma só. É, rapaz. Ah, não. Ah, não. Não. Morre. Morre. Tá ligado. Pão. Não, o que? Vamos gritar o pão aqui no chat. Eu tomei uma na cabeça. Foi certinho, mano. Pão. Jesus. Vai matar a mulher, velho. Morreu. Da mãe da faca, maluco. Olha a faca! Você pode, né? Eu esqueci disso, eu esqueci disso. Eu esqueci disso, eu esqueci disso. Burriso. Gosto muito desse deck. Gosto muito desse deck. Mais dois. Comprou. E agora é quem? Não. Silvia. Educação, Silvia. Eu não consigo escolher a carta. Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Eu não consigo escolher a carta, cara. Que escroto, cara. Eu não consegui escolher a carta. Caraca, meu irmão. Pronto. E esse é o jogo, rapaziada. Esse é o jogo da paixão. O jogo do amor. O jogo do... Nanatsu no Taizai. Pois é, mano. Estranho aqui, Nanatsu. Só o nome, né? Em japonês da parada. Mas o game tá tudo em japonês. Mas o nome é... 7 Deadly Sins. Irmão, aí fica complicado também. Fica complicado. Calma, calma que... Calma que o mundo é belo. Tem coisas bonitas pra se ver nessa vida. Calma que o mundo é belo. O que que acontece com o Quark? Se for mais um diamante aqui, eu vou ter que voltar lá naquele pack pra pegar o Maximus. Que aquele bicho não saiu pra mim, velho. Eu tenho o R lá que eu tenho 3 cópias, mas não peguei Maximus. E veio. Veio o diamante seguido também. O que tá acontecendo com esse jogo, velho? Eu tô feliz, tá, gente? Tô feliz. Não confunda, não. Tô feliz, tô feliz. É com cara de que tem caminhos secretos, né? Uma porta vermelha. Se eu mirar minha mão pra ela... Nada acontece. Ih, rapaz. O gato quer sair. O gato quer sair, gente. Saiu da chá, o moço. Calma aí que o gato quer sair. O gato quer sair. Vocês não estão entendendo. O gato quer sair. Não, vou voltar pra cá que vocês podem continuar vendo ali o bagulho, né? Calma aí. O gato quer sair, velho. O gato... Meu Deus do céu. Que bag, que bag, que bag. O gato quer sair. Podia até gastar o meu aqui, mano. Deu pra não, né? Tá bom, tá bom também. Vamos embora. Não precisa gastar em vão, não, né? Aí, aí, aí. Vamos morrer. Mano, o que tem que acontecer com esse jogo? O negócio ali não é automático, não, mano? Também não tem. Obrigado, mano. Acho que eu entrei empolgado demais ali, mano. Sei lá. Ó, ó... Ih, agora foi. Entrei empolgado demais ali, mano. Sei lá. Ó, ó... Ih, agora foi. Entrei empolgado demais ali, mano. Sei lá. Ó, ó... Ih, agora foi. Agora foi. Eu vim barganhar. Segura isso aqui, então, moleque. Já que é pra perder. A gente perde. Brigando. Oh, my God. Deixa eu ver em que parte aqui do anime que eu tô. Na parte que o... O... Gil... Gil... Gil Thunder? É o nome do cara? Eu assisti, mano. Mas é pra lembrar que tem o nome ali... Tá, 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 tá. Ah, tá. Perdão. Ae, é bom apetite. Tá aqui no chão. Tá lá. Sopra, 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 rapidão. Agora é um desse aqui. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Peguei. Cadê o prato? Cadê o prato? Tá aí. Nossa, tô ruim. Cadê o prato? Cadê o prato? Isso. Tá aí, ó, já. Entrega aí, gente. Tem dois prontos aí já. Isso aí não? Isso aí não? Então tá bom. Agora pode. Vai lá. Tá, 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 tá. Tô cortado demais. Vai, 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 vai. E aí, pitar? Já era, mano. Desliga, desliga. Desliga bonito. Desliga bonitinho. Desliga bonitinho. Surpreise, motherfucker. Era o último ataque, velho. Último ataque, velho. The Last Hit. The Last of The Hits. Para com isso, Joey. Não, foi um dead? Para com isso, um dead. Eu esqueci o Joey. O Joey não é negativo, não, mano. Um dead que ia botar essa coisa. Ninguém faleceu aqui, não, velho. Ninguém faleceu. Caramba, que desgraça. Olha onde ela tava, mano. O que dá pra fazer é chamar... Chamar o Chups. Dá pra chamar o Chups. Chup, chup. O Chups dá. Bora! O Chups dá, mano. O Chups dá pra chamar o Chups. Ei, do céu! Chups. Tô triste e não tô feliz. Então quer dizer que você não assistiu os vídeos que não é de Duel Links? Então eu tô colocando comentários de pessoas que só quer ver vídeo de tartinhas. Estou editando esse vídeo contando amor, dedicação, vendo essa mensagem direto de madrugada para você. Só assistir os vídeos desse menino maravilhoso que é de Duel Links. Sou apenas uma piada para você. Ok, vou começar a olhar agora quem comenta nos outros vídeos e nos de sábado para aparecer aqui. Se não gostaram, pode agradecer a ele. Hoje é a última vez. Alba. Alba. Que coisa mais fofa, gente. Acabou. Alba. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri